Stalf e Frescura 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 Mãe Martina, está frescura e está perdendo Marcelina Felipe, Mãe Adelaide Paulo 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 Salve e escura, bambol e petro, Zambi caro, saco, munagano, gale, di muame Tenente, que nera Emunui a yatsukui, e cancanuê Emunui a yatsukui, e cancanuê Oloi, e astan Osa, jete, sacudiacueta, tacu, penu, mubiacu, bienda, guma, nu, sama, na, moa, sama Con la venga de sangue, o gaiôna Irmão, rilax Música 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 Música